Eu sou psicóloga de formação, trabalho no Centro de Cidadania da Mulher de Itaquera. Meu nome é Elayne, tenho 28 anos, fui casada há 5 anos. Hoje trabalho há um ano e dois meses na empresa Atentos, teleoperadora. Tenho um filho de 3 anos e infelizmente vivo a lei de violência doméstica. Meu nome é Regina Célia Issi, sou delegada de polícia no estado de São Paulo, trabalhando na polícia civil já há 18 anos como delegada. As mulheres chegam emocionalmente abaladas, com problemas que normalmente não são o primeiro relato de agressão. Agressão das mais variadas, psicológicas, verbais, morais. E nas histórias acabam culminando com agressões físicas. Quando eu percebi que o meu filho estava sendo muito afetado com as violências que eu estava tendo com o meu ex-companheiro, porque ele estava me batendo na frente do meu filho, meu filho se tornou uma criança agressiva, uma criança que não respeita ninguém, te enfrenta, foi a que eu tomei a decisão de pôr um ponto final e correr atrás dos meus direitos. Eu sou a Tatiane, sou assistente social, sou da VIB, uma organização não governamental que atua na região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. A VIB trouxe o atendimento para mulheres em situação de violência em parceria com a Prefeitura de São Paulo. E hoje eu trabalho como coordenadora de um núcleo de defesa da mulher, que é um dos serviços que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de violência do município. Bem, a violência doméstica é particular por acontecer no espaço privado e íntimo, e justamente por isso que deve ser tratada de uma forma especial. Não é à toa que a gente tem uma lei que é específica para os casos de mulheres, para as mulheres em situação de violência, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está muito adiantada no aspecto jurídico, porque a Lei Maria da Penha é uma lei que trata não só da parte criminal, da agressão, da violação dos direitos da mulher, como ela trata também da parte psicológica, sociológica. Então, na parte jurídica, ela está sendo bem empregada e de forma bem adiantada até. Tanto a Defensoria Pública, quanto a Polícia, quanto a Justiça, estão fazendo a sua parte, ainda que com as dificuldades de funcionários, de adaptação da lei, da criação dos juizados, mas já está sendo feita alguma coisa. Como as mulheres que estão no ciclo da violência, só depois de muitas idas e vindas, é que elas percebem que esse ciclo está se repetindo. Mas a cada novo acontecimento, existe uma nova tentativa. E a esperança se renova. Então, o que elas dizem? Eu já dei muitas chances para ele, eu já fiz de tudo. Muitas vezes ela toma a culpa para si. Ela fala assim, ah, eu já tentei levar ele para a igreja, ele não quis. Quem sabe se eu tentar de novo, ou quem sabe se eu mudar de igreja, quem sabe se eu tentar um atendimento médico para ele. É, eu já quis levá-lo, mas ele não quis ir comigo. Enfim, muitas vezes ela se culpa, porque ela tenta a solução para que ele melhore. Mas ela assume para ela até os motivos pelos quais ele fica nervoso. Ah, eu sei que eu tenho a minha parcela de responsabilidade, elas falam. Elas acabam assumindo para si a responsabilidade de ele ter ficado nervoso. Ah, ele está assim porque ele está sofrendo pressão no serviço. Ou ele é nervoso porque os filhos deixam ele nervoso. Ah, meu menino mais velho dá muito trabalho. Então, ela sempre procura resposta justificativa do lado de fora dele. Ela não consegue enxergar que muitas vezes ele é nervoso com ela, mas não é com os amigos. Ele não é nervoso com o patrão, mas ele é nervoso com ela. Ele desconta nela todo o nervosismo que ele tem no mundo. Mas ele não se revolta contra o mundo, mas só contra ela. Porque é a parte mais fraca da relação. Então, quando chegam aqui, elas ainda não perceberam isso muitas vezes. Ou elas estão procurando a última salvação. A última tábua de salvação é o centro de cidadania. Alguém que possa me ajudar a fazer esse homem mudar. Então, quando elas vêm fragilizadas assim, a gente precisa mostrar para elas que não é exatamente assim. Que a relação chegou em um ponto que ela vai se repetir por várias vezes até que alguém rompa esse ciclo. A não ser que ele também queira sair da situação de violência, de ser um agressor, que ele busque ajuda. Mas enquanto ele não se achar um agressor, ele não vai buscar ajuda. E aí, se ele não vai buscar ajuda, não tem como a mulher obrigá-lo a sair da situação de agressão. As dificuldades é que muitas das autoridades não querem te dar atenção, acham que é uma coisa banal, que isso acontece, que você vai acabar voltando com o agressor. E não te dão muito ouvidos. Acho que quando tem pessoas capacitadas por trás de você, te ajudando, te auxiliando, fica mais fácil de você ter forças para buscar aparar com essa violência. Porque, às vezes, demora muito para a mulher chegar a essa conclusão, de que a violência psicológica também é uma violência. Ela espera chegar à violência física, para aí, sim, caracterizar uma violência. quando, na realidade, ela está sofrendo isso há muitos anos já. Então, a gente orienta para que ela não espere a violência física, que ela vá buscar um meio de registrar isso na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, para que, através desse boletim, a gente tenha dados, tenha subsídios, para solicitar as medidas, as garantias de direito que ela tem. Nós temos, cada vez mais, um volume maior de boletins de ocorrência. Olha, isso é uma parte dos boletins que foram registrados ontem, e tem mais uma parte de boletins aqui, também registrados ontem. Então, são mulheres que estão quebrando esse medo, ou vencendo aos poucos, porque, ainda que elas tenham medo, elas vêm registrar. Mas, às vezes, vêm escondido, não conta para o marido que registrou, para o agressor. Mas, de certa forma, está se dissipando esse medo, elas estão começando a acreditar que a Lei Maria da Penha está funcionando, aos poucos, está sendo divulgada, e os homens também estão começando a crer que eles vão para a cadeia se começar a bater nas suas mulheres. Eu gostaria que isso acabasse, que ele me deixasse em paz, que ele fosse viver a vida dele, e que a justiça tomasse uma providência mais cabível para que outras mulheres não venham a sofrer o que eu estou sofrendo hoje. Uma vez mais, as jovens estão se aventurando, mas têm mais consciência do seu poder, que elas têm o poder de mudar a própria vida. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri